O meu nome é Viviane Viviurka e eu sou residente do segundo ano de terapia intensiva. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos da hiperóxia. Esse é um artigo de revisão, é um artigo publicado na Critical Care em 2021, que tem como principais autores os que estão listados e os mais importantes eu vou falar daqui a pouquinho. Esse artigo é um artigo com fator de impacto de 2,6, um fator de impacto SJR de 2,68. E ele foi recebido no dia 20 de agosto e publicado no dia 19 de dezembro de 2021. E por que eu estou falando isso? Porque principalmente dentro de uma revisão que não é sistemática, que principalmente a gente não pensou nos métodos que foram feitos para fazer essa revisão, o tempo que... o período que foi publicado nesse tipo de revista é muito importante. Porque provavelmente foi significativo a um período que a gente estava vivendo. E é o que a gente observa. Porque muito na pandemia a gente falou muito de hipóxia, hipóxia, hipóxia. E no final do ano passado, a gente começou a olhar com outros olhos para a hipóxia também. Então, alguns dos autores. O primeiro é o Marvin Singer. Ele é professor de medicina intensiva na Universidade de Londres. O Paul Young. Desculpa se eu falar algum nome errado. Ele é especialista também em medicina intensiva e trabalha no Ellington Hospital, na Nova Zelândia. O Peter Rademacher. Ele é professor tanto de anestésia quanto de medicina intensiva. E trabalha na Universidade de Ume, na Alemanha. Os três são autores muito importantes dentro da área. Abordam bastante temas da parte respiratória. Inclusive com contribuições na parte de sepsi, entre outros assuntos. Então, um pouquinho organizando o artigo que a gente vai falar. Começando pela introdução, a fisiotopatologia, a UTI no geral. O impacto em condições específicas dessa hipóxia. E as conclusões que o artigo traz. Começando então. Para a gente falar de hipóxia, a gente precisa conceitualizar primeiro. Então, o que isso vai ser? Quando os tecidos tiverem uma capacidade aumentada em processar reações oxidativas normais. Por um aumento, tanto na utilização quanto no suprimento de oxigênio. Então, os tecidos vão trabalhar mais. Vão produzir mais reações oxidativas. Por um suprimento aumentado de oxigênio. E por que a gente vai falar sobre a hipóxia? Porque dentro da UTI, em serviços emergenciais, a gente tem uma tendência a suplementar o oxigênio mais do que o necessário. Por quê? Pelo medo da hipóxia tessidual. Outro ponto também é que faltam metas definidas para os valores da PO2 e da saturação de oxigênio. Alguns estudos americanos dão um certo valor entre 55 como meta e 80 milímetros de mercúrio de PO2. Outros americanos, uma saturação de oxigênio ideal entre 94% e 98% de oxigênio. Mas em nenhum lugar a gente tem metas estabelecidas com resultados específicos e que a gente possa deixar como uma verdade absoluta. Outro ponto também é um questionamento. Se a hiperóxia é tão deletéria quanto a hipóxia. E outra coisa que a gente vai falar também é sobre os danos potenciais relacionados à hiperóxia no sistema como um todo. Então, começando. O artigo inicia falando sobre uma dualidade no papel do oxigênio. Então, desde que o oxigênio vem sendo estudado, principalmente a toxicidade dele, o oxigênio é visto como um amigo e um inimigo. Por quê? Amigo no sentido da respiração celular. Então, a gente sabe que o oxigênio é fundamental para a respiração aeróbica, para a produção de ATP, tudo dentro da mitocôndria. E por que é inimigo? Porque essa mesma produção gera espécies reativas de oxigênio através dos ânions superóxidos, dos peróxidos e das hidroxilas. Isso é fundamental para o nosso metabolismo. Mas, numa produção acelerada, numa suplementação excessiva, ele pode se tornar tóxico. E é por isso que a gente está abordando sobre isso. Então, essa produção dessas espécies reativas de oxigênio, elas estão diretamente relacionadas à concentração de oxigênio. E a suplementação com uma FI geralmente maior do que 21% pode causar, então, a hiperoxemia, que é uma PO2 maior do que 100 milímetros de mercúrio. Isso é visto principalmente em quais casos, né? E exemplificando alguns. Na isquemia com reperfusão, numa hipóxia seguida de uma reoxigenação, entre outros que eu vou abordar. Falando um pouquinho, então, da fisiopatologia. Dos danos da hiperóxia. Então, o que a gente tem? Aquelas espécies reativas de oxigênio que são produzidas, quando aumentadas, elas vão liberar... Elas vão liberar superóxidos de oxigênio, mas começando por aqui, então. Elas podem causar dano direto no DNA. E o que isso pode ocasionar? Um aumento da incidência de câncer, pós-cirurgias relativas à malignidade. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, assim, com aquela produção dos superóxidos, a gente tem uma diminuição do óxido nítrico. E o que isso causa? Uma vasoconstrição diminuindo a perfusão na microvasculatura, né? E com isso, a gente tem uma vasoconstrição coronária. E isso é visto muito no infarto agudo, que depois eu vou comentar um pouco também. Predispondo a IAM recorrente, predispondo a arritmias. Isso, essa vasoconstrição, também pode ocasionar um vasospasmo tardio, tanto na hemorragia subaracnoidea, no TCE, no AVCE isquêmico, na hemorragia intraparenquimatosa. Outro ponto também, com o aumento dessas espécies reativas de oxigênio, é o desacoplamento daquele sistema que eu falei, da respiração mitocondrial. Outro, vai entrar os danos diretos ao DNA. Aumentando a incidência de câncer, entre outros. E com essa mesma produção, a gente tem a produção do estresse oxidativo ou nitrosativo, né? E junto com o aumento da inflamação, prejudicando o epitélio brônquico, a difusão dos alvéolos, causando danos ainda mais, e especificamente na parte pulmonar. Para cá? Pois é. Ah, mas não tem problema, ele só está tendo um delay. Para cá e para cá. Agora foi. Então, essa suplementação de oxigênio, ela pode causar uma atelectasia de reabsorção, um aumento do efeito chante, da direita para a esquerda, causando a hiperoxemia que eu falei, com uma PO2 maior do que 100, tendo uma hiperóxia tissular, com lesão tissular. Então, aqui é de um guideline britânico, mostrando os principais efeitos, tanto da hipoxemia, quanto da hiperoxemia, nos principais sistemas. Então, respiratório, cardiovascular, metabólico, neurológico e no sistema renal. Com redução da perfusão renal, redução da perfusão cerebral, redução da ventilação, entre outros. Então, agora, falando um pouquinho desse acometimento da hiperóxia na UTI como um todo. O artigo, ele separa, dentre os 162 estudados, uma tabela com 35 dos principais sobre o tema. Eu não vou falar sobre todos, mas de alguns relevantes, só para a gente ter uma noção. Então, esse artigo foi um artigo publicado em 2016, publicado no JAMA, que avaliou o efeito da terapia conservadora e da convencional de oxigênio na mortalidade dos pacientes em unidade de terapia intensiva. Foi um artigo publicado em 2016. E o que ele separou? Na terapia conservadora, os pacientes com uma PO2 entre 55 e 80, com uma saturação entre 94 e 98%. E a convencional, tolerando uma PO2 até 150 milímetros de mercúrio e uma saturação de oxigênio de 97% a 100%. Então, comparando as duas terapias. E o que ele viu? Que a mortalidade na terapia convencional foi maior. Então, a gente tem 20% de mortalidade na convencional e na conservadora, 11% de mortalidade. Isso vai ser visto também em outros estudos. Então, a gente tem essa outra revisão publicada no Lancet em 2018, avaliando tanto a mortalidade quanto a morbidade dos pacientes nesses dois tipos de terapia. E o que foi visto? Uma redução na mortalidade, usando a terapia conservadora, mas em algumas condições mais predominantes. Por exemplo, no infarto, no AVC. Outro estudo também avaliou dentro dos pacientes com ventilação mecânica, na unidade de terapia intensiva. Então, a gente pôde ver nesse estudo, publicado no New England em 2020, que a terapia conservadora mostrou uma mortalidade um pouco maior em relação à terapia convencional. Mas esses foram dados muito isolados e que, mesmo assim, não tira todo o efeito maléfico que a gente vê da hiperóxia. Esse outro estudo também avaliou os pacientes que fechavam os critérios para a SIRS, avaliando a terapia convencional, mais alta ou mais baixa. E nesse, a gente viu que não tinha diferença significativa entre os alvos de oxigenação. Então, o paciente que foi ventilado com uma hiperoxigenação ou uma hipoxigenação, para disfunções orgânicas e para mortalidade. Então, ainda tem estudos muito... A gente não tem um consenso e cada um avalia métodos diferentes e nós não temos uma faixa certa para um resultado. Agora, falando um pouquinho de condições específicas. Então, o que a gente tem dentro da SARA? Dentro da... O acometimento pulmonar da hiperóxia já é muito falado desde que foi visto a toxicidade do oxigênio. Perto de 1860, foi feito um estudo avaliando essa toxicidade que já mostrou os danos, principalmente evoluindo para um edema e um dano intersticial, evoluindo para a morte ali do parênquima pulmonar. Então, isso foi visto há muito tempo. E por que que na SARA é tão importante? Porque o potencial vai ser ainda mais complicado pelo comprometimento das trocas gasosas. Principalmente na hiporexemia extrema, que é uma PO2 maior do que 300. Mas a gente sabe que o paciente com SARA dificilmente vai chegar a uma PO2 de 300. Então, o que a gente tem é que mesmo na hiperoxemia moderada, o paciente já tem esse comprometimento das trocas gasosas, que é o que o paciente com SARA poderia apresentar. Tem mais chances de apresentar. Outros estudos falaram também sobre a maior prevalência dessa hiperoxemia hidroxemia e excesso de FO2 em relação à hipoxemia na SARA inicial, que é o que a gente vê na prática. Aquele medo da hipóxia, da hipóxia, da hipóxia, o paciente acaba sendo ventilado com muito mais oxigênio do que muitas vezes ele poderia estar precisando. E o que a gente vê nesse estudo, que avaliou as taxas, principalmente, de uma oxigenação mais alta ou mais baixa na insuficiência respiratória, é que os pacientes de UTI com insuficiência respiratória hipoxêmica não tiveram diferença na mortalidade em 90 dias entre um oxigênio liberal ou conservador. Ou seja, não se tem um consenso. Alguns avaliados tiveram uma melhora, outros não tiveram. Mas o que a gente sabe é que tem danos que são lesivos para o paciente na SARA ventilando com um oxigênio mais aumentado. Dentro da sepse e do choque séptico, o que a gente tem? Teoricamente, a hiperoxemia ela poderia ajudar no contexto de sepse porque pelo efeito vasoconstritor diminuindo a hipotensão, entre outros fatores. E também por efeitos antibacterianos do oxigênio. Mas a gente sabe que ele não tem um efeito no débito cardíaco em pacientes sépticos. E isso já é muito bem dito. Outro estudo, que foi uma revisão também, avaliou o excesso do oxigênio nos pacientes com choque séptico. O que eles fizeram? Eles pegaram a terapia padrão, a convencional, daquilo que a gente utiliza e compararam com pacientes com uma oferta de oxigênio a 100%. Esse estudo precisou ser interrompido um pouco antes pela maior gravidade dos pacientes ventilados a 100%, entre outras disfunções. Então, o que a gente pode ver é que no paciente com choque séptico, é prudente que a gente ventile tendendo a uma normoxemia, pelo fato dele ser mais deletério. Dentro da lesão cerebral aguda, o que os estudos mostram é que após um traumatismo cranioencefálico, tanto a hipóxia quanto a hiperóxia foram associadas a piores desfechos. A gente, ele randomiza ali dois grupos de pacientes com lesão cerebral aguda e mostra o impacto da hiporexemia num paciente com uma PO2 maior do que 300 e maior do que 120. E o que a gente vê é que o aumento da mortalidade intra-hospitalar e o desfecho neurológico foi ruim em ambos os valores. Assim como em pacientes com HSA, eles foram mais propensos a desenvolver vasoespasmo. Então, e em outros estudos, com o AVC em geral, mais um subgrupo que precisaram de ventilação mecânica, não foi encontrada associação entre o desfecho e a PO2 nas primeiras 24 horas. Então, são populações muito diferentes que foram estudadas e avaliadas. Então, a gente não consegue fechar que na lesão cerebral aguda, desse modo, acontece dessa forma, a hiperoxia deve ser evitada nesses, aqui a gente deve fazer hipóxia, prevenir ou não. Então, fica o questionamento, se na lesão cerebral aguda, a normoxemia ou a hiperoxemia direcionada influencia a função cerebral e a recuperação neurológica, que é algo que a gente não tem firmado nos estudos ainda. Dentro do trauma e da hemorragia, a gente sabe que, principalmente, a suplementação de oxigênio é feita para aumentar a quantidade do oxigênio dissolvida durante essas diminuições relacionadas à perda de sangue, no intuito de transportar mais oxigênio para um paciente que a gente pensa que está perdendo. E o que é visto é que uma PO2 maior do que 100 aumenta aquelas espécies reativas do oxigênio, principalmente no que eu falei no início, na isquemia com reperfusão, na hipóxia com reoxigenação. Isso entra para os pacientes pós-parada no trauma ou pós-transfusão, toda agressão que possa ser considerada um trauma. E as evidências, elas continuam limitadas da hiperóxia e o aumento da morbid mortalidade nos pacientes gravemente feridos. Que é o que fala nesse estudo. A gente tem que avaliar pacientes com trauma e não conseguiu mostrar benefício ou não da hiperóxia. E finalizando, ele mostra que além de não ter benefício, está associado a um maior risco de mortalidade. Dentro da ressuscitação cardiopulmonar e do infarto, todos sabemos que a diretriz recomenda uma ventilação com 100% de oxigênio, mesmo que nunca tenha tido um estudo comparando com valores mais baixos. E o que a gente sabe é que essa relação com a hiperóxia e as espécies reativas do oxigênio evitam a hiporexemia na fase pós-parada, diminuindo a lesão cerebral. Na verdade, fica o questionamento. Se isso aqui evita a hiporexemia na fase pós-parada, diminuindo a lesão cerebral. E o que a gente vê é que as evidências recomendam a normoxemia. Por quê? Porque existem sinais de dano e nenhuma indicação de hiporexemia. Então, a gente deve evitar essa hiperóxemia. Já no infarto agudo do miocárdio, alguns estudos sugerem efeitos colaterais, que é a vasoconstrição das artérias coronárias. E principalmente no paciente que não tinha uma hipoxemia prévia. A hiperóxia perioperatória, então, muitos realizam principalmente em cirurgias eletivas para prevenir infecção de ferida cirúrgica através do aumento da oxigenação dos tecidos. Mas isso também não é algo totalmente firmado. Por quê? Tanto a pré-oxigenação como a FI aumentada intraoperatória pode causar a telectasia de reabsorção e ainda principalmente nos pacientes com comorbidade pulmonar. E outros estudos avaliaram que o uso da FI2 maior do que 80% para prevenir infecção de ferida pós-operatória tem mais complicações pulmonares e uma mortalidade aumentada. Esses pacientes, então, perioperatório agudo, eles têm que ser tratados conforme as suas condições médicas atuais e algumas evidências mais recentes também sugerem que é mais protetor à normoxemia. Então, para finalizar, o que a gente tem hoje é que uma PO2 maior do que 300 milímetros de mercúrio deve ser evitada na maioria dos pacientes da UTI. Ainda é incerto um ponto ideal da PO2-alvo e esse ponto ainda pode variar para várias condições clínicas. Em alguns subgrupos de pacientes, uma faixa de exposição do oxigênio é mais adequada e isso tem que ser visto individualmente. É prudente direcionar a PO2 dentro da faixa normal, então, visando a normoxemia, evitando, então, tanto a hipoxemia quanto a hiperoxemia. E é necessário aguardar os estudos Mega Rocks Trial e UK Rocks Trial, que têm visto estratégias para evitar o uso excessivo do oxigênio nos pacientes críticos. Obrigada. Então, acho que o que a Vi apresentou e o que vocês comentaram, estudando nessa linha do mais e menos, nessa linha de que todas as variáveis fisiológicas que a gente procura, de alguma forma, normalizar, pouco é ruim, mas também muito frequentemente causa efeitos deletérios que não são tão frequentemente visíveis, pelo menos não tão rapidamente visíveis como são rapidamente visíveis os efeitos deletérios daquilo que é menos. A gente levou um tempo para poder aprender que você aumentar a hemoglobina 5 ou do Q10 fazendo reposição de sangue era ruim. A gente fazendo ventilação mecânica para normalizar uma gasometria, fazendo volumes correntes normais, ou altos, para poder eventualmente baixar uma PCA2, para poder compensar uma ansidose. Eu fiz isso durante 20 anos. Você pegava um doente com 7,1 de pH e 12 de bicarbonato, a gente jogava PCA2 para 25,30, para normalizar a gasometria. Eu ia controlando o ventilador de acordo com os dados da gasometria. Ventiladores que não eram microprocessados, na época, volumétricos. Eu hoje não sei ainda muito lidar com uma tela do ventilador, para vocês terem uma ideia. passando a vida inteira ventilando o doente e olhando para o doente se estava bom. As primeiras telas do ventilador foram em 2001, 2002. Eu já tinha 20 anos de formato. Enfim, acontece com volume corrente, acontece com hemoglobina, acontece com volemia, acontece com débito cardíaco. Por que não aconteceria? Claro que a hipoxemia leva a efeitos deleteiros muito mais rapidamente. Você percebe, eventualmente, você fazendo e melhorando a oxigenação do doente, rapidamente o doente melhora. Por que não deixar ele 24, 48 horas de oxigênio? Uma FO2 mais alta? Eu estou trabalhando aqui na curva de associação da hemoglobina. Estou com a minha hemoglobina já máximamente saturada, mas eu quero dar reserva para ele. O oxigênio não faz mal nenhum. Eu vou dando oxigênio. Mantenho ele saturado. Se durante a noite ele dá uma tosse, ter um pouquinho de secreção, eu não vou me preocupar. Pega um doente com infarto agudo do meu cárdo, ele está bem. Mas ele tem uma isquemia. Por que eu não vou fazer oxigênio com esse doente? Pega um doente com AVC, ele está bem do ponto de vista respiratório. Por que eu não faço um cateterzinho de oxigênio? Mas parte da terapia rotineira, pegar um infarto agudo do meu cárdo, com AVR, isquemia, você fazer um cateterzinho de oxigênio, gloro, um pouquinho de soro. Vamos ver como é que isso fica. Então, o que veio se acumulando há muito tempo é de que oxigênio em excesso tem efeito delitério. Muitas vezes não são visíveis no primeiro momento. Basicamente, são três mecanismos de efeito delitério. Um mecanismo imediato e dois mecanismos que vão acontecendo dias, às vezes até semanas. O primeiro mecanismo imediato é o da injúria-reperfusão. A injúria-reperfusão é um mecanismo de lesão celular no qual vocês devem ter praticado uma ou duas vezes hoje de manhã. Cada vez que a gente recupera um doente que está isquêmico e a gente reperfunde esse doente, a gente gera lesão por isquemia de perfusão. A injúria-reperfusão, assim, rapidamente, se eu pego um animal de experimentação e eu faço um campeamento do rim direito e um campeamento do rim esquerdo e deixo aquele rim isquêmico durante 30 minutos e eu abro a artéria do rim direito e mantenho a artéria do rim esquerdo fechada por mais de 30 minutos e faço a anatomia patológica dos dois rins, qual é o rim que tem mais lesão? O rim que ficou uma hora isquêmico ou o rim que ficou meia hora isquêmico e meia hora reperfundido? Muito mais lesão no rim reperfundido. O rim reperfundido, quando você faz isquemia e você joga a xantina e a xantina lá para baixo, você reperfunde, essa reperfusão gera uma quantidade imensa de radicais livres de oxigênio num tecido isquêmico. Esse tecido isquêmico com radicais livres de oxigênio, radical livre de oxigênio, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, superóxido de hidrogênio, o H2O-, com pontinho em cima, aquele pontinho em cima do radical livre de oxigênio é um elétron solto nessa substância, seja um O2-, mais, radical de oxigênio, que é o mais reativo de todos, o superóxido de hidrogênio ou a água oxigenada, qualquer um deles. Esse eletrozinho, ele é altamente reativo. Ele pega uma enzima e destrói a enzima. O que é que tiver do lado? Pega uma proteína celular, dá uma lembrança celular e lesa. Ele vai lesando à medida que ele vai produzindo, ele lesa, destrói, desnatura, enzimas, proteína, rapidamente gera inflamação. Com esses dados em animais de experimentação de lesão induzida pela injúria, aquele tempo que ficou depretado de oxigênio, você monta uma maquinaria intracelular que a hora que você é reexposto ao oxigênio novamente, isso gera uma grande quantidade de radical nível de oxigênio. Sempre que o doente estiver com isquemia, vocês reperfundirem, sempre vão fazer lesão por isquemia e reperfundir. Sempre. É inescapável. Mas o doente tem alternativa? Não. Ele não tem alternativa. Se você não reperfundir, ele vai morrer lento. Mas ele vai morrer. Mas não esqueçam que quando vocês reperfundirem, vocês estão causando aumento de lesão. E esse aumento de lesão depende de duas variáveis que vocês podem controlar. A primeira delas é o tempo de isquemia. Quanto maior o tempo de isquemia, mais maquinaria pró-produção de radical nível de oxigênio foi produzida na célula. Então, mais radical nível de oxigênio na célula geral. Pronto. É por isso que a gente, na presença de um choque, quer reperfundir o mais rápido possível. Quanto mais rapidamente você reperfunde, menos radical nível de oxigênio que você gera o reperfusão. Segundo, quanto mais oxigênio você fizer nesse momento da reperfusão, mais radical nível de oxigênio você vai reperfundir. Então, isso gera duas ações. Primeiro, minimiza o tempo de isquemia e minimiza a quantidade de oxigênio em excesso que você vai oferecer para esse tecido. Isso ajuda a diminuir a quantidade de radical nível de oxigênio que você produz. Em algumas situações clínicas isso é mais óbvio. Por exemplo, você reperfundir um infarto cerebral com oito horas de evolução. Não vai fazer nenhum efeito. Provavelmente vai gerar um processo entramatório, edema e mais chance de você fazer uma hemorragia pós-reperfusão que gerou muito radical nível de oxigênio. Por isso que os tecidos de modo geral isquemia que forta do miocardio, isquemia cerebral precisam de um tempo de isquemia menos. Mas quanto também menos oxigênio vocês fizerem ou oxigênio na quantidade certa menos injúria de reperfusão vão fazer. Mas assim, de uma forma espalhada todo doentezinho que faz uma hipoperfusão caso de um déficit cardíaco diminuído caso de uma hemorragia tem um lactato sérico aumentado tem uma vocês estão fazendo injúria de reperfusão de forma repetitiva e isso causa disfunção de falência de multifuntório quanto mais tempo você leva para poder reperfundir quanto mais você reperfunde em excesso ou quanto mais vezes você refaz isso aí melhorou daqui a pouco ele cai outra vez você faz na segunda vez, na terceira vez a gente vai evoluir com a disfunção e falência de multifunção aí esse é o primeiro mecanismo que ele fez ou patologia pura o segundo é de que se você oferece oxigênio para o tecido em excesso ele vai fazer vasoconstituição é um mecanismo de proteção fisiológico na presença de hipóxia tecidual você tem vasodilatação na presença de hiperóxia tecidual você tem vasoconstituição vasodilatação vasoconstituição é um mecanismo que a microcirculação se autocontrola com relação a fluxo então se você pega um vento com infarto agudo de miocardio faz um cateter de oxigênio para esse vento ele vai fazer vasoconstituição nas artérias periféricas nas artérias nas artérias coronárias que é no fluxo que quando você tem uma uma artéria que está fechada no fluxo colateral esse fluxo colateral que está te salvando diminuindo o tamanho do infarto vai fazer vasoconstituição e vai diminuir o oxigênio a tendência vai se aumentar sem a necessidade por isso que os estudos com infarto agudo do miocardio tem uma tendência a piorar o tamanho da área do infarto quando você faz administração de oxigênio para o doente de uma forma desnecessária para o doente que não está com hipoxemia mesma coisa para o doente com ABR esquema com traumatismo perencefale hoje as hiperóxias também estão incluindo entre os H que a gente deve cuidar para poder fazer proteção cerebral não posso fazer hipoxemia nem proteção arterial nem hipertermia nem hipertensão intracraniana nem deixar o doente fazer hemorragia são 10 H ao todo e mais um hiperóxido esses doentes tem áreas frequentemente uma ou outra área de isquemia e a administração excessiva de oxigênio faz com que haja vasoconstrição principalmente matérias colaterais que estão eventualmente mantendo o fluxo ainda compensatório para alguma ou outra área do teu tercimento o terceiro mecanismo mais logo de todos você dá oxigênio excessivo para a célula oxigênio que não entra na mitocôndria que não é utilizado no círculo de Krebs ele fica solto e ele vai gerar radical livre de oxigênio radical hidroxila superóxido de hidrogênio e ácido oxigenado para 2O2 e isso vai fazer aumento de disfunção então a hora que você pega isso em diversos estudos a tendência é mostrar que em alguns de forma mais clara o fator do miocardio a meia esquina os dentes com tecido os dentes com sara os estudos são heterogêneos se você vai olhar os estudos alguns fizeram cortes diferentes o que é uma hiperóxia é mais do que 100 é mais do que 120 é mais do que 150 é mais do que 300 então aqueles doentes que fizeram cortes mais altos mostraram pior prognóstico aqueles que fizeram cortes mais baixos não mostraram tanto que você precisa do número maior de doentes para poder mostrar um efeito dele até a gente vai no mesmo caminho que hiperóxia progressivamente quanto maior pior é isso tudo vai na nossa direção de que hipoxemia é ruim é ruim hipoxia tessidual é ruim é ruim embora a gente vai ver na aula aqui bem agora de que já existe alguns mecanismos celulares para poder proteger o doente de hipoxia tessidual vocês perceberam isso na prática em alguns dentes mais graves com com covid vocês tentavam fazer ventilação mecânica protetora né F2 mais altas pips mais altas tinha alguns dentes que meio que rascavam no 88 89 87 por cento de saturação não subia disso vamos fazer eco não sei o que eu sempre fiz meio contra a história de fazer eco não altera o prognóstico do ventre vai com calma segura um pouquinho as pontas não passa muito oxigênio se não tiver sinal de hipotofusão importante tá urinando a pressão tá boa não tá com droga vasativa mas tá estável tá estável creatinina não creatinina tá estável mas tá alta doutor não acha que tem que fazer eco não não fale enfim quantos vocês não viram que sobreviveu né os dentes que ficam um pouquinho mais cronicamente de hipoxemia é preciso um pouquinho de tempo paciência porque logo logo esse pulmão começa a melhorar e isso daí começa a melhorar e sair daquela enrascada que ele tá mas hiperóxia também não é eu diria que nós estamos numa fase de que a gente vai ficar um pouquinho mais tolerante à hipóxia sem aquela obsessão de 90 de saturação 60 de 2 por alguns mecanismos que a célula pode ser proteger mas também de que mais nesse caso pode ser menos não é tão evidente né porque o doente que vocês estão fazendo hipóxia possivelmente ele vai levar um tempo pra poder ter efeito deletério mas lembre-se que vocês estão fazendo ventilação estão fazendo oxigênio pra praticamente 60 50 40% dos doentes são 10 12 mil doentes que no sepético então mesmo que haja uma pequena diferença de um ponto percentual na mortalidade ela pode não ser percebida na prática mas isso quando você faz isso de uma forma espalhada como é uma terapêutica que a gente usa aos montes vocês vão estar meio que regulando isso e não fazendo muito oxigênio que o gente acho que essa aqui é a mensagem certo que a gente usa um um Obrigado.